Diferente, dois iguais e gordiais Maira, Natasha, a debochada É na madrugada, que ela pinta o set e não tá nem aí pra nada Quer penetração, me pede que eu boto com raiva Catucada, pata, que eu sei que ela viaja Vem me dando botadão, só penetração na chota Tu que escolhe a posição, quer de frente ou quer de costa Botadão, só penetração na chota Trai amor, bota amor, soca tudo na chota Tudo tão penetração, é disso que ela viaja Tudo tão penetração, no bundão dessa malvada Tu senta, tu trava, tu quica e não para Tu senta, tu trava, maltrata Vem me dando botadão, só penetração na chota Botadão, só penetração na chota Trai amor, bota amor, soca tudo na chota Ai, 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 Tiogo no beat Você é foda pra carai Caralho, eu sinto É na madrugada, que ela pinta o set e não tá nem aí pra nada Quer penetração, me pede que eu boto com raiva Catucada pra daqui, eu sei que ela viaja Vem me dando botadão, só penetração na chota Tu que escolhe a posição, quer de frente ou quer de costa Botadão, só penetração na voz Vai amor, bota amor, soca tudo na minha chota Tudo tão penetração, é disso que ela viaja Tudo tão penetração, no bundão dessa malvada Tu senta, tu trava, tu quica e não para Vai amor, vem me dando botadão, só penetração na chota Botadão, só penetração na voz Vai amor, bota amor, soca tudo na minha chota Ai, 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 ai Diogo no beat, você é foda pra caralho Ai, caralho, eu sento, haha E aí Obrigado.